Não fica preocupado porque alguma coisa está acontecendo lá em Arcos. Olha só o que aconteceu novamente na rodoviária, onde há alguns dias nós mostramos aqui que uma sala lá da rodoviária foi incendiada, inclusive o fogo quase atingiu um ônibus. Agora, um ônibus ficou totalmente destruído depois de pegar fogo na rodoviária lá em Arcos. O veículo estava estacionado na plataforma de embarque e desembarque. Você vai ver agora os estragos. Confere aí. Mais outro queimado, gente. Segundo o corpo de bombeiros, quando os militares chegaram ao local, um ônibus estava tomado pelas chamas e o fogo estava se aproximando de um outro veículo que estava estacionado ao lado. Foram três horas de trabalho para combater as chamas, que colocavam em risco a estrutura da plataforma. A suspeita é que o incêndio tenha começado em um cômodo ao lado da rodoviária e se alastrado, atingindo o ônibus. De novo? Outra vez? Aí não é possível. Porque da primeira vez falaram que ia apurar, diz que tinha inclusive algumas pessoas que estavam dormindo nessa sala e que o incêndio começou inclusive depois que elas saíram do local, iriam apurar. Agora novamente, só que agora o prejuízo maior. Antes, o incêndio ficou na sala, destruiu o que estava lá, mas era uma sala que ficava teoricamente fechada, não, fechada para o público, porque tinha gente morando lá dentro praticamente, dormindo lá. Então quer dizer que de alguma forma eles conseguiram entrar. E agora seria novamente? Acho que isso tem que ser apurado e a prefeitura, se for a prefeitura mesmo que administra a rodoviária, vai ter que segurar isso aí em relação à questão da segurança, vai ter que verificar, porque está perigoso, está arriscado, está muito arriscado, sem contar no prejuízo, né? Porque da primeira vez foi um prejuízo grande, agora mais uma vez, inclusive chegou a danificar a parte do telhado. Tem que ver também essa questão da estrutura. Deixa eu agradecer ao Gil, acompanhando.